Tem muita gente perguntando de creatina, 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 creatina. Eu vou pegar uma das perguntas, mas vamos fazer um vídeo essa semana pra galera? Vamos, vamos fazer um vídeo. Relegrar as dicas de creatina. Bom, pra dar um pequeno resumo sobre creatina e essas suas dúvidas, as principais dúvidas de creatina. Dúvida número 1. Creatina da pedra dos rins? Não. É mito. Creatina cai o cabelo? Não. Um único estudo conciliou creatina com DHT. Mas a quantidade de creatina era absurdamente abusiva e essa alteração de DHT não demonstrou nenhuma ação na queda de cabelo. Ou seja, não foi o suficiente pra queda de cabelo. Creatina tem horário certo pra tomar? Não. Você pode tomar a qualquer horário do dia. E você pode alternar. Tomei hoje de manhã, esqueci de tomar, no outro dia esqueci de tomar pela manhã e tomei à tarde. Não tem problema. O importante da creatina é você usá-la todos os dias. Porque ela é um produto de uso crônico. Porque ela tem um efeito crônico. Então você tem que utilizar todos os dias pra garantir os benefícios da creatina. Você não pode ficar furando no uso da creatina. Creatina não incha. Creatina não retém água. Creatina não engorda. Creatina é também pra emagrecimento. Creatina melhora a tua memória. E melhora muito uma série de funções cerebrais. Creatina melhora a força. Creatina te faz ganhar massa muscular. Porque você treinando mais forte, com uma dieta adequada, você ganha massa muscular. Feed the venom, a tangible weapon, no coming in seconda. This life is a lesson. He got a new engine, from Peniel, it's a blessing, new focus, no guessing, just vote an obsession. I'm in this possession.